E em Pirapózinho, a polícia rodoviária apreendeu um carro com placas de campinas que transportava uma grande quantidade de maconha. A apreensão foi durante uma abordagem de rotina na rodovia Assis Chateaubriana amanhã desta sexta-feira. A droga estava escondida no assoalho do veículo e também no forro das portas. Um casal foi preso e encaminhado à delegacia de Pirapózinho, onde foi apresentado e ficou à disposição da justiça.